Música Olá, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o resultado do levantamento das safras de grãos e da cana de açúcar. Veja como foi a apresentação dos números. Notícia boa se dá uma, duas, três, quantas vezes for possível. Eu quero repetir várias vezes para o Brasil que nós estamos anunciando hoje a maior safra da história brasileira. Chegamos a 165,92 milhões de toneladas, um número extremamente significativo e um número, percebam, que já nos leva a considerar a possibilidade de revisarmos o número de previsão da safra que estamos a trabalhar. Quando lançamos o plano safra, estimamos em 170 milhões de toneladas. Pois, talvez, venhamos a chegar a 170 milhões ainda esse ano. O que pode nos levar a uma previsão bem mais otimista para o outro período e, quem sabe, e oxalá, até os desejados 200 milhões de toneladas, que um dia vamos chegar com essa capacidade de produzir do povo brasileiro, do produtor brasileiro e com, olha, uma política agrícola como a nossa, que possui a Embrapa, que possui a Conab, que possui técnicos de tão grande competência. Portanto, eu queria, como ministro, fazer esse anúncio, agradecer a presença dos senhores, enaltecer mais uma vez o trabalho da nossa Conab, a nossa Conabras, que nós logo, logo, teremos como realidade. Aos poucos, nós vamos chegando em Porto Seguro e vamos chegando com as coisas sendo feitas de forma gradativa. Aí, Rubens, vamos ter o nosso plano nacional de armazenagem, não vamos mais carregar milho de um lado para o outro de forma intempestiva, sem planejamento e, assim, vamos vançando nesse processo que é cada vez mais valorizar a agricultura brasileira. Quero agradecer ao nosso secretário de Política Agrícola, o Caio Rocha, pelo trabalho feito. Em todas as crises que vivenciamos, Caio, olha que não foram poucas e o milho andando de um lado para o outro, e o mais importante, chegando com greve de caminhão e tudo, com a ajuda dos governadores, é fato, a ajuda dos secretários estaduais, mas foram instrumentos que utilizamos para vencermos gargalos. Que bom que haviam os gargalos, até para que pudéssemos ter objetivos concretos. E o nosso Gerardo Fonteles, essa criatura maravilhosa que o tempo já... Eu não preciso dizer nada sobre o Gerardo, é impressionante. Eu faço, eu digo do nome do Gerardo, e todo mundo já percebe que eu estou falando do talento, da capacidade, da experiência desse extraordinário secretário que vai discorrer sobre a cana-de-açúcar. Então, com a palavra, o nosso presidente, os nossos secretários, e eu peço licença aos senhores, porque eu tenho que tratar da greve e de tantos outros gargalos que existem por aí. Eu posso responder alguma pergunta que vocês queiram? Não, nós temos problemas em alguns países. Nós temos problemas em alguns estados, estamos resolvendo de comum acordo com os governadores, estamos enfrentando a situação e vamos continuar, através do nosso secretário executivo, do nosso secretário de defesa, buscando as informações necessárias. Ministro, quando o senhor fala... Ricardo Meoni, aqui do Canal Terra Viva. Quando o senhor fala na meta que estava prevista para a safra 2012-2013, essa de 170 milhões de toneladas, ela pode ser atingida nesse ano ainda? Olha, olha o meu sorriso. Inclusive, eu disse isso para a presidenta, viu? E a presidenta ficou bastante satisfeita. E ela me disse, como, Ribeiro? Eu disse, não, é que nós estamos chegando em 165. E se nós prevíamos 170, nós devemos chegar no 160 ainda esse ano. Se não chegarmos em 170, vamos chegar em 169. Então, nós poderemos ter que revisar o planejamento no que diz respeito à próxima safra. E isso nos enche de alegria, nos enche de satisfação e nos enche de otimismo. Veja que a safrinha, ela virou safrão. Trouxe um resultado surpreendente. E eu quero dizer para vocês que o projeto de regionalização, ele implica em projetos como o Fertiliza o RS, o Fertiliza Nordeste, que vai afetar a produtividade, se Deus quiser. Quando o senhor fala em revisar, é revisar também recursos? Recursos, se for necessário, não irão faltar. A presidência foi bem clara e anunciou, no momento que disse 115 bilhões, ela disse, dinheiro não vai faltar. E vou lhe dar um exemplo que não vai faltar. O senhor é um homem vivido na área. Nós tivemos a crise da suinocultura. Perfeito? Nós tivemos que usar, estender a faixa de crédito, que era de 1 milhão e 200 para 3 bilhões. E o fizemos. Não vai faltar dinheiro para a agricultura brasileira. Nós vamos buscar os números que precisamos buscar, porque nós temos que corresponder a esse esforço extraordinário do nosso produtor. Está bem? E viva o Grêmio, então. Muito obrigado. Então, agradecemos aqui ao ministro, que dá sempre a importância a este evento aqui da Sáfra para a sua presença. E antes de que a Conab e o doutor Gerardo Fontedes façam as apresentações, eu só quero fazer um registro de que esta safra de 165 milhões de toneladas e 920 mil, se nós não tivéssemos a estiagem, ela seria de 178 milhões de toneladas. A estiagem representou, nos estados do sul e no nordeste, 12% da perda de safra. Daquilo que nós projetávamos. O ministro falou, o plano safra do ano passado, ele estava projetado para que a gente chegasse a 170 milhões de toneladas. E este plano safra, 2012-13, nós prevemos que todos esses recursos poderiam fazer com que a produção brasileira fosse, então, chegar à meta anterior, que era a de 170. Hoje nós já temos dados preliminares em função de previsões de tempo, que não teremos, segundo os institutos de meteorologia, os problemas climáticos, considerando a evolução da tecnologia, que tem aumentado a produtividade em média 3% ao ano, e considerando o aumento diário, que também tem crescido uma média de 1,2, 1,4 ao ano, nós chegaremos aí a 180 milhões de toneladas na outra safra. É isso que o ministro falou, da possibilidade de se revisar, um índice que nós tínhamos de 170 milhões de toneladas. Só a questão do milho da segunda safra, nós tivemos um crescimento na área, nos últimos 10 anos, de 112%. E uma produtividade de 41%, vou botar 40%. Isto representou, no milho da segunda safra, uma tecnologia que nos deu um aumento de produtividade de 4% ao ano. Então, esta cultura, que o ano passado foi de 22 milhões de toneladas, e agora, nesse penúltimo levantamento, está com 38 milhões de toneladas, 560 mil. Então, é um número que realmente foi, que fez o grande aumento registrado que nós estamos registrando hoje. Porque a soja, ela teve uma área plantada praticamente igual, aumentou quase um milhão de hectares, mas a produção que nós esperávamos, 75 milhões de toneladas, nós estamos chegando aí a 66 milhões e 400. Então, eu faço esse registro que acho da maior importância, registrando sempre a questão da tecnologia, da tecnologia e o crescimento de área que é pequeno, mas uma tecnologia que tem sido significativa. Então, eu acho que nós estamos, acho que passaríamos agora, Rubens, para a apresentação dos dados pela Conab, e depois o secretário Gerardo faria a apresentação da Cana. Ele faz as duas e o secretário Gerardo fica à disposição para qualquer questionamento e também aquilo que a gente souber responder. Então, está contigo, Rubens. Boa tarde a todos. Esse é o 12º levantamento e esse período foi realizado... Décimo primeiro. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo segundo. Décimo segundo. Décimo primeiro. Porque não, melhor está décimo segundo. Ah, Deus, quero lembrar mesmo. Mas, é, um pequeno detalhe. E o que é importante ressaltar é que isso foi realizado no período de 22 a 28 do sete e nós vamos repassar alguns dados, inclusive eu pedi para incluir, dessa vez, um dado interessante até para desmistificar algumas questões em relação à área plantada. Então, os técnicos da área estão aqui para, em uma eventualidade, nós consultarmos os universitários. Então, o que me chama a atenção nessa primeira tela foi exatamente o que nós colocamos e fazendo uma comparativa nos últimos dez anos, nós tivemos a área cultivada aumentando 15,6% e uma produção em 34%. Isso aí, graças a, principalmente, na avaliação dos nossos técnicos, a melhoria genética de sementes, novas tecnologias de máquinas e equipamentos e assim sucessivamente. Então, em termos de área cultivada, nós saltamos, em relação à safra passada, de praticamente 49,50 milhões de hectares para 50,81, ou seja, aproximadamente 2% de aumento. Por outro lado, no que se refere à safra, digamos aqui, citando num jargão mais, eu diria, financeiro, nós tivemos a safra passada, ou realizado dessa safra passada, de 162,8 milhões de toneladas. Isso já está realizado. No levantamento apresentado anteriormente, nós tivemos 162,6 milhões de toneladas, e nesse levantamento agora, 165,9 milhões de toneladas, sendo que ainda tem mais um levantamento para ser feito, para que nós consideramos como realizado essa safra de 2011 e 2012. Esse próximo quadro, ele traz uma estimativa de grãos em relação à posição passada. Eu vou destacar apenas dois itens. Vou destacar, primeiramente, a questão do milho, onde nós tivemos um aumento de 16 milhões de toneladas. Então, esse é um aspecto extremamente positivo, que eu vejo em relação ao que nós tivemos, aquilo que o ministro colocou agora há pouco. Então, nós tivemos uma safra recorde do que nós chamamos de segunda safra, principalmente no Mato Grosso, onde nós vamos fechar aproximadamente 13,8 milhões de toneladas, esse milho de segunda safra. Então, realmente, é uma produção recorde. Isso fez com que nós tivéssemos essa produção de milho com 16 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Outro item que me chamou a atenção em relação a esse levantamento foi exatamente a questão da soja. Ou seja, mesmo com o preço da comodice da soja nas alturas, por questões climáticas de algumas regiões que deixaram de produzir, notadamente o sul, nós tivemos essa redução apresentada de praticamente 8,9 milhões, 9 milhões de toneladas. Então, me chama a atenção, nesses quadros, exatamente o aumento significativo da produção do milho e uma redução da soja. Por outro lado, no quadro anterior, no próximo quadro, nós citamos a questão específica do milho, que eu havia comentado agora há pouco, onde nós saltamos em relação à safra passada realizada de 6,17 milhões de hectares para 7,58 milhões de hectares. Então, a produção, a área cultivada do milho e segunda safra, nesse período analisado, ele teve um aumento de praticamente 23%. E veja ao lado a questão da produção em milhões de toneladas, o que isso representa para o país, essa segunda safra, onde nós saltamos de 22 milhões de toneladas no realizado na safra 2010-11, para uma expectativa nesse levantamento, que isso deve subir um pouquinho, porque nós entendemos que nesse levantamento, aproximadamente 90% do milho, segundo a safra, já tinha sido colhido, nós saltamos de 22,4 milhões de toneladas para 38 milhões de toneladas. Veja o aumento expressivo dessa questão do milho segundo a safra. Na tela seguinte, nós colocamos e distribuímos isso, essa produção de milho segundo a safra, por região. Então, veja, só na região centro-oeste, nós tivemos 24,6 milhões de toneladas, isso representa 63% das 38,6 milhões de toneladas que o Brasil colheu nessa segunda safra. Veja que, apesar da questão do sul, nós tivemos ainda 10,5 milhões de toneladas, graças à produção do Paraná. Então, nós tivemos um aumento expressivo na questão desse milho segundo a safra. Na tela, na próxima tela, a gente já trata exclusivamente da soja, onde nós tivemos um pequeno aumento em relação à área plantada, ou seja, nós saltamos de 24 milhões de hectares para 25 milhões, ou seja, um aumento de 3%. E nós tivemos uma queda na produção também, em decorrência de questões climáticas, que nós reduzimos em relação ao realizado na safra anterior, de 75 milhões para 66 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de 11% em relação ao realizado da safra anterior. Em relação ao trigo, também por questões climáticas, nós entendemos que, e é interessante que nos últimos anos, o trigo teve uma redução da área plantada significativa, algo em torno de, se a gente analisarmos nos últimos 10 anos, a área teve uma redução da ordem de 30% da área de trigo plantada no Brasil. Em relação à última safra, 2011-12 para 2012-13, nós tivemos uma redução de 12% da área cultivada. E veja que também, em termos de produção, por questões climáticas, nós tivemos uma redução de 8%, ou seja, relativamente ao trigo, de 5,7 milhões para 5,3 milhões de toneladas. Essa próxima tela, ela traz a distribuição de produção de grãos da safra 2011-12 no Brasil. Então, destacamos ainda, o centro-oeste continua sendo o grande celeiro, ou seja, representando 42% de toda a produção de grãos do Brasil, ela continua no centro-oeste, seguido pelo região sul, com 58,3 milhões de toneladas. Isso aqui fecha naquelas 165,9 milhões de toneladas que o ministro acaba de anunciar. É, obviamente, que nós entendemos, na análise da conjuntura que os tecos da Colab faz, nós entendemos que para a próxima safra, com esse recurso que foi disponibilizado, anunciado, do plano safra, de 115,2 bilhões para custeio, nós entendemos que essa próxima safra, realmente, ela tende a ser recorde, principalmente porque, quando a gente analisa o fator climático, igual a estiagem que teve no sul, muito provável que nós não teremos na próxima, com uma análise de uma questão meteorológica. Então, nós esperamos, realmente, que a safra do próximo ano, ela continue sendo recorde em relação à safra que nós tivemos esse ano. A próxima tela, eu pedi para colocar, e essa que eu queria chamar a atenção dos senhores, para desmistificar alguma questão, quando se coloca que a área cultivada nossa é de 50,8 milhões de hectares. Quando, na realidade, eu quero dizer para vocês que a área nossa cultivada, que nós utilizamos, é de 40,5 milhões de hectares. Essa segunda linha que eu pedi para inserir, isso aqui é onde está entrando a produção, principalmente de milho sorgo, da segunda safra. Então, há uma sobreposição nesse aspecto, quando a gente diz, então, na realidade, a área que o Brasil utiliza é de 40,5 milhões de hectares, não nos 50,8, exatamente porque há uma sobreposição dessa segunda safra. Então, eu achei legal até para a gente desmistificar isso. Isso mostra também, claramente, aquilo que eu venho chamando a atenção é no ganho de produção que nós temos. Então, nós, praticamente, a área tem sido estabilizada e olha o salto que essa produção tem dado, ano após ano, com praticamente a mesma área cultivada graças à entrada dessa segunda safra. Veja que ela saltou, essa segunda, na safra anterior, de 8,9 milhões de hectares cultivados para 10,3. Então, nós até entendemos que, por questões climáticas, a segunda safra, ela tende a crescer mais ainda no centro-oeste. Por questões climáticas, isso ficaria difícil, uma segunda safra naquelas regiões produtoras, notadamente, do Piauí, oeste da Bahia e sul do Maranhão. Mas nós entendemos que, no centro-oeste, principalmente, há espaço para crescimento dessa produção segunda safra. Então, só chamando a atenção, exatamente, que, dessa questão que ocorre, às vezes, um paradigma muito grande, quando a gente se refere aos 50,8 milhões de hectares, esquecendo de frisar que há uma sobreposição de uma primeira e uma segunda safra. Esse próximo quadro, eu quero só mostrar para vocês e destacar o que nós chamamos de estoque de passagem. Mais uma vez, a questão do milho, que nós saltamos do estoque final de 6 milhões, praticamente 5,9 milhões de toneladas, para 14,6 milhões de toneladas é o nosso estoque final de milho. Então, obviamente, me chamou muita atenção essa questão, porque, às vezes, se coloca muito a questão do milho. Então, o milho que a gente enfrenta, o problema que foi divulgado por vocês, é a questão da falta de estrutura de rede armazenadora no Mato Grosso. Então, já há uma determinação do ministro para que a Conab apresente uma política nacional de armazenagem, onde a gente possa suprir essas deficiências nesses locais onde nós estamos encontrando nessa safra. Eleodon, esqueci alguma coisa. Ok? Ok? Bom, em relação a grãos, era isso. Na sequência, a gente pode passar para a câmera, Caio? Aí, o doutor Gerardo. Gerardo. Fala nos comentários. Ok. Então, a próxima apresentação, a gente vai falar exclusivamente sobre a cana de açúcar, onde nós fizemos o levantamento também. E o que me chama a atenção na cana de açúcar é onde os técnicos da Conab, os 52 técnicos da Conab envolvidos, eles fazem um verdadeiro censo nas 442 usinas existentes no Brasil. Eles visitam todas coletando informações a respeito da cana de açúcar, Gerardo. Então, as informações nossas, elas são bastante precisas em relação ao volume demonstrado. é, obviamente, em relação à cana de açúcar, é, pode colocar a próxima tela? Isso aqui é a distribuição geográfica das usinas hoje no Brasil. Ok. É, na próxima tela, a gente coloca a safra 2011-12, ou seja, já o realizado, e a próxima safra, onde nós tivemos. É, na região centro-sul, um aumento de 499,8 milhões de toneladas para 530, ou seja, um aumento de 7,2%, ao passo que a cultura no Brasil teve um aumento de 6,5%. Em relação à cana de açúcar, que é destinada à fabricação de açúcar, nós tivemos um aumento no Brasil de 8,9%. Isso se deve, principalmente, nós entendemos, que a demanda, principalmente da Índia, por açúcar, isso fez com que as próprias usinas se direcionassem à cana de açúcar, também, para a questão do açúcar em si. Então, isso mostra que nós saltamos de 276,4 milhões de toneladas para 300,8, ou seja, um aumento de 8,9% em relação à safra anterior de açúcar. Essa aqui é a nossa produção de açúcar, ou seja, de 35,97% para 38,99%, 8,4% o aumento na nossa produção de açúcar. em relação ao etanol, nós saltamos, nós tivemos um aumento de 3,8% em relação à safra anterior. Nós destacamos aqui a região norte-nordeste, onde nós tivemos uma redução de 3,7% na fabricação do etanol também em questões climáticas, onde a produção da cana não foi aquilo que se esperava. A etanol em litros, nós tivemos um aumento de 3,2%, então nós saltamos de 22,7 bilhões de litros produzidos para 23,491. Eu diria que essa questão da cana-de-açúcar no etanol é apenas um crescimento vegetativo, no geral, não houve maiores fatores em relação a isso. O que a gente tem colocado e ouvido é que provavelmente é uma nova tecnologia sendo utilizada pelas indústrias que esperam que isso seja otimizado nas próximas safras. Mas eu entendo que isso aqui é mais um crescimento vegetativo em relação àquilo que a gente espera do comportamento da cana-de-açúcar. O etanol não-anidro também aumenta de 6,8, esse é aquilo que é misturado à gasolina, onde nós saltamos de 8 bilhões de litros para 9,213. Então, aumenta um pouquinho até por decorrência daquela política que tivemos aquela reformulação do quantitativo adicionado à gasolina. Em relação ao álcool hidratado, outra questão também que permaneceu praticamente estável, o hidratado não houve praticamente no 0 a 0, então não houve mudanças significativas no comportamento desse critério. Veja que o Nordeste também perdeu 2%, isso compensado na região Centro-Sul, que na minha opinião aí 1% é um 0 a 0. Essa é a curva, esse último para finalizar, apenas a evolução das exportações e importações de etanol no período analisado. as exportações de açúcar, como que ela se comportou e a questão do preço médio nessa outra linha. Sobre cana-de-açúcar era isso, doutor Gerardo? Ok. Muito obrigado. Se houver algum questionamento, o doutor Gerardo quer responder tudo o que foi perguntado. Benilson? Benilson? ele é esse estado. O senhor gerardo, a previsão da construção do cana, a gente vê os dados que é a única vendida do cana do centro-sul, como divulgado agora há pouco, que fala em quebra e etc. Tem a recuperação daquilo da grande? A performance, na realidade, o que foi colocado aí na disposição, foi a evolução da previsão anterior em relação ao resultado. Não significa, necessariamente, que os números sejam inferiores à safra anterior de 2010, 2011. A safra foi 635, mais ou menos, milhões de toneladas. E o que não estava sendo previsto, o fato relevante aí, é que você aumentou, quer dizer, melhorou a performance, principalmente climática, com referência à produção. Por isso, esses resultados, obviamente, não é ainda aquilo que esperava. Quer dizer, a previsão era menor do que foi alcançado em termos de resultado, mas não é ainda o número que restabeleça a oferta de cana que estava dada. para a produção de etanol e açúcar. Boa tarde, Mário Sérgio da Blumberg. A gente vai ter etanol o suficiente para atender o pedido da Petrobras aumentar a mistura da gasolina? E quando isso pode acontecer? Olha, isso está sendo estudado na mistura, nós temos que ver a performance da próxima safra, estamos fazendo um acompanhamento da produção. As metas que estão dadas, acompanhando, ver a evolução e esse número nós só teremos já um pouco mais na frente quando nós definimos a demanda em cima de recursos para a renovação de canaviais, para a ampliação de canaviais, que está todo colocado. Existem metas fixadas, está sendo estudado todo o complexo, está certo? e então nós estamos fechando a safra e agora, a partir de agora, um pouco mais na frente, já se começam as medidas com vistas à renovação dos canaviais para atender a demanda, para repor a capacidade instalada, a demanda da capacidade instalada e eventual ampliação, se houver necessidade para atendimento da demanda da capacidade instalada e mais uma ampliação dessa oferta. Em relação ao clima, as perspectivas são boas para a safra de cana, mas na cana teve problema esse ano de seca e todo mundo sabe que quando chove pouco reduz o T8 sacarose na cana. A previsão para a cana é boa também para a próxima safra? É sim, é sim, porque existem duas coisas, a falta de coisa aumenta, a TR aumenta, mas você reduz a produção de cana e quando chove muito você também aumenta a produção do ponto de vista de cana, mas reduz o ATR. Esse é o clima. As condições dão indicativas de que nós não tivemos os problemas que tivemos no passado. Essa é a nossa expectativa. E, para tanto, nós estamos acompanhando detalhadamente como é que está a performance, qual é o ambiente que os empresários estão analisando em termos de renovação de canaviar e de compromisso financeiro com vista a uma melhor performance na sua produção. Você acompanhou a reapresentação do levantamento das safras de grãos e cana-de-açúcar. Conforme os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o resultado da produção de grãos da safra 2011 e 2012 registra um recorde e deve chegar a 165 milhões e 900 mil toneladas, um crescimento de quase 2% em relação à safra anterior, apesar das condições climáticas desfavoráveis em algumas regiões do país. Já o levantamento da safra de cana-de-açúcar 2012 e 2013 deve chegar a 596 milhões de toneladas, um aumento de 6,5%. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.